Olá, essa semana vamos iniciar com um pouco de reflexão a respeito do tema sucesso. O que é sucesso para você? Você já parou para pensar no seu sucesso? Você já parou para pensar por que algumas pessoas ou empresas atingem o sucesso e outras não? Pois bem, essa semana eu quero propor para vocês uma dinâmica um pouco diferente. Eu gostaria que vocês me ajudassem a co-criar o que é sucesso para a gente e como nós vamos fazer para poder desenvolver esse sucesso no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, hoje a minha proposta é gostaria que vocês interagissem através de vídeos, através de frases que vocês possam postar nas nossas redes sociais justamente com a reflexão, com a definição de sucesso. O que é sucesso para você? E mais uma questão, o que você acredita que pessoas de sucesso precisam fazer? Ou o que você acredita que pessoas de sucesso fazem para obter sucesso? Tenho certeza que vai ser muito divertido essa co-criação e amanhã nós vamos retornar aqui no nosso canal justamente para a gente poder alinhar, definir o nosso sucesso e aí eu trazer algumas dicas de sucesso para vocês. Tudo bem? Ótimo dia e até amanhã!